Aêêêê! Hã? Tchau! Cochinha! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde! E aí, Tzizinho? Deixou o cabelo crescer Deixou o cabelo crescer Vamos entrar aí! Música Não aparece, Dom Jamon Não aparece, Dom Jamon Primeiro Dom Jamon Pô, tem uma parede lá fora, um número da hora pra tirar a foto Ali, um número da hora pra tirar a foto Aonde? Ali fora Ah é? A gente tira uma foto depois aí Ah, sei lá, mano Oh, campeão Oi O que você postou hoje no ofício? Você postou no ofício Ah, a gente tá no vídeo lá Vai tomar um bati cru Vai tomar um bati cru Vai tomar um bati cru Ei, moleque ó Vai tomar um bati cru O que é? O cara estourou aqui já Deu que baixar o gangue Você gravou a porra? De novo O que é? Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!